Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Anri Soares e estou de volta com mais um Em Movimento, seu programa semanal sobre meio ambiente e caos animal. E o programa de hoje está incrível. Vamos falar sobre a importância da medicina veterinária preventiva. No quadro Movimento Legal você vai conferir uma entrevista com o subcomandante do CEPAM, Comando de Polícia Ambiental do Rio de Janeiro, major brasiliano, que vai falar sobre a difícil tarefa de proteger o meio ambiente. E eu começo o programa de hoje com um bate-papo com a queridíssima Beth Goffman, atriz, ativista da causa animal. O Em Movimento começa agora. Mais de 170 mil animais aguardam por adoção em todo o país. A maioria vive em abrigos de organizações não governamentais. Os dados são do Instituto Pet Brasil, que divulgou também os dados do Rio de Janeiro. No nosso estado são mais de 12 mil animais nessa situação, em cerca de 26 ONGs. Uma dessas é da nossa convidada de hoje, do Bate-Papo e Movimento. Eu converso agora com a protetora, ativista, atriz, Beth Goffman, que participa do projeto Gramacho e criou a ONG Cão Nosso. Beth, você vem super bem acompanhada, né? Sim, sempre. Eu estou sempre bem acompanhada. Já é um prazer te receber. Imagina te receber com essas coisinhas. Tem um aí que está andando por aí, né? A Belinha. A Belinha está ali. Tudo resgate. Tudo resgate? Eu tinha whippets, né? Magrelos. Eu era até tema de faculdade de sociologia. Uma amiga minha disse que estava na aula. Aí ela ouviu alguém falar assim, ela falou, aí fiquei com tanta vergonha. Falei assim, sabe aquela atriz? Eram as pessoas pensando em assuntos, em projetos. Sabe aquela atriz, a Beth Goffman, que tem aqueles cachorros magrinhos, iguais a ela? Como se isso fosse um tema de um trabalho. E realmente, eu sou louca por essa raça dos magrelos, né? Eles são lindos. Eu acho que eu já fui uma whippet em algum momento, alguma encarnação. Ou é, quem sabe. Ou é, eu sou. Mas depois que eu comecei com essa história de salvar bichinho, até tem muito whippet que aparece. Sim, abandonado, inclusive. Muitas. Todas as raças, né, Rio? Todas as raças, vira-latas. Mas eu atualmente só vira-lata. Vira-lata mais, né? Agora me fala, como é que começou na tua vida a proteção animal? Então, vou te falar. Bom, eu sempre amei. Desde criança, eu andava nos carros. Quando viajava com os meus pais, eu atrás, assim, no carro, eu chorava sozinha. Ninguém nem via. Eu chorava vendo os bichinhos na estrada. Aquelas imagens tristérrimas, né? Mas eu não tinha o que fazer. Eu morava num apartamento, na Tijuca. Não tinha como pegar aqueles bichinhos. Eu ia pra casa e sofria, sofria, chorava. Depois que eu me casei, fui morar numa casa, na casa do meu marido, coitado do meu marido. Fui morar na casa dele e a gente fez uma viagem pra Paraty. Na volta, a gente parou numa queijaria dessas de estrada e tinha uma pundulzinha toda enlameada. E eu tava com as minhas whippets. Toda enlameada, muito frágilzinha. Assim, eu via que ela tava muito, assim, muito delicada, medrosa, tremenda. E eu fui na porta, no caixa da queijaria e falei, e aquela cachorrinha dali? O que é aquilo? Ela falou assim, Bet, aquilo ali é daqui de trás. É uma comunidade meio perigosa. Eu tô louca pra alguém levar. E aí, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Martelando. Eu comecei a não dormir e tal. E eu falei pra ele, pelo amor de Deus, eu preciso pegar aquela cachorrinha. Liguei e aí atendeu a moça. Eu falei, olha, eu sou aquela atriz que passou aí e tal. E aquela cachorrinha, eu vou mandar buscar. Morreu atropelada. Você tá brincando. E eu chorei tanto, eu chorei tanto, eu chorei tanto de não ter agarrado aquele serzinho. Era uma pundulzinha desse tamanhinho. Gente, que trauma. Eu ia pegar essa bichinha, eu ia dar a ela, cuidar e dar a ela como eu faço. Em uma semana. Em uma semana. Eu chorei muito. E a partir daí, meu marido viu que eu fiquei muito mal. Claro que eu não posso pegar todos os que eu vejo, impossível. Mas eu pego muito, né? A partir daí você... Cuide e dou. A partir daí a gente deu aquele estalo de que eu vou fazer. É. Bom, além de ajudar todos os lugares que você já ajuda, todos os protetores que você ajuda, você também ajuda Gramacho, especificamente. Eu tenho uma protetora local, Dona Jo. Peguei um bichinho, peguei dois bichinhos, peguei o terceiro bichinho e falei, Dona Jo, não tem mais ninguém pra te ajudar, pelo amor de Deus. Eu falei, não tem uma outra protetora, mas enfim, é muita coisa, tal, tal, tal. Eu comecei a ajudar. Aí um grupo de voluntários, eu comecei a falar com umas pessoas e até uma chará minha que chama Beth, que mora fora do Brasil, Beth Lopes, ela falou, vamos fazer um projeto. E aí a gente criou esse projeto, que não tem um espaço, mas que a gente... Mas que é organizado. Que tem uma organização. E aí eu fui conseguindo ajuda de várias clínicas, de várias veterinárias. Se eu citar aqui, eu tenho medo de citar, porque se eu esquecer alguém vai ser muito chato, porque tem muita gente muito maravilhosa. Que te ajuda. Que tá me ajudando, que tá me dando cirurgia, que tá me dando internação. Assim, muita gente maravilhosa. Se vocês forem lá no arroba Projeto Gramacho, no Instagram, e olharem, vocês vão ver quem são os anjos que estão me ajudando. Não entra dinheiro, eu não sei fazer dinheiro, preciso aprender. Mas você agrega pessoas. Mas eu agrego pessoas, clínicas, médicos. E acho que todo mundo fica muito encantado com isso. E todo mundo sabe o tamanho da tristeza daquele lugar. É um lugar que não tem nem saneamento básico. E eu me senti bem falando, não posso não ajudar a dona Jô também. E aí ajudo, também dentro do que eu consigo, do que eu posso. E ajudo os bichinhos que ela resgata. Ajuda a dona Jô a resgatar e a salvar muitos bichinhos da comunidade dela. Agora é um negócio, você sabe. Assim, pra cada um que eu resgato, 50 ficaram pra trás. É muito dolorido pra mim. É um negócio assim, sabe? A gente tem que fazer escolha todos os dias de quem resgatar. Escolha de Sofia. Todo tempo. É muito duro. É muito duro. Então, ao mesmo tempo que me alimenta, né? Porque quando você salva e quando você cura e quando você doa pra alguém, isso te alimenta. Alimenta a sua alma e tal. Mas ao mesmo tempo dói muito. Te frustra o tempo todo. O tempo todo. São dois sentimentos completamente diferentes. Exatamente. Você fica entre alegria e tristeza. A alegria e tristeza. A frustração. É uma loucura. E se você for pensar muito, você paralisa. Você pira. Você fala, não, então é melhor parar. Porque não tem solução, na verdade. Qual é a maior dificuldade que um protetor como você hoje, que é considerado independente, porque você não tem o espaço. Você ajuda a dona Jo, mas ao mesmo tempo eu sei que você ajuda muito os outros. Quem te liga, você ajuda. Eu tento ajudar. Liga o outro, tá ajudando. Qual é a tua maior dificuldade hoje? Bom, dinheiro, né? Porque, assim, apesar de eu estar conseguindo muita ajuda, que são mínimos mesmo, mas mesmo assim, quando vai juntando, né? Conseguir ganhar dinheiro pra ajudar mais. Isso é a maior dificuldade. Eu tenho alguns amigos que me ajudam maravilhosos, né? Eu acabei de abrir uma ONG com duas voluntárias do meu projeto, que é a ONG Cão Nosso. Então, agora, o projeto Gramaxi, ele, na verdade, tá dentro... Dentro do Cão Nosso. Dentro do Cão Nosso. A gente abriu uma ONG pra ver se com a ONG a gente consegue mais apoio, mais coisas, né? Mas é isso. É dinheiro. Agora, eu, por ser uma atriz já conhecida pela causa também, né? As pessoas têm muito carinho. Eu sinto que eu sou muito acarinhada, assim. Pelo público. Eu tenho conseguido muita coisa por causa disso, sabe? As pessoas confiam em mim. Confiam que eu vou fazer. Cara, a próxima pergunta que eu ia te fazer. Se você é atriz ajuda no teu trabalho. Mas eu sei que ajuda porque você ajuda a gente, né? Exatamente. Quando a gente te pede, fala, Bete, arranja um vídeo que eu preciso ganhar ração. Você arranja. Bete, consegue uns artistas pra gente pra fazer depoimento. Você ajuda. Por isso que eu falo, você ajuda todo mundo. Você não se restringe ao teu projeto, ao meu projeto. Porque, na verdade, Anri, a gente tá ajudando os animais. Então, se você ajuda um animal, eu olho e vi que você, quando eu vejo as suas postagens, eu falo, Anri, eu tenho uma gratidão a você por você estar ajudando os animais. Como a qualquer pessoa que ajude. E sabe o que é que é legal, Anri? Assim, eu comecei a perceber isso até na rua. Quando eu ajudava, quando eu fazia mais eu. De um em um ali. Pegava na rua, pegava ali. Eu comecei a perceber que, quando você faz isso, por exemplo, num lugar que tem um monte de gato e tal. Eu pegava um, conseguia uma adoção. Onde eu fazia ioga, lá no Jasbo Tânio. Pegava outro, conseguia uma adoção. Os seguranças do lugar, você sentia que isso mudava o olhar das pessoas pro bicho. Então, acho que tudo de bom que a gente faz na vida. Não só com bicho. Você, além daquela atitude de ser legal e ser boa e trazer coisas boas, ela também traz uma influência sobre os outros. Que olham aquilo e falam, olha que legal. Começa a pensar, eu acho que eu também vou. Podia fazer alguma coisa. Podia fazer alguma coisa. E até muda o olhar praquilo. Beth, agora me fala, quem tá assistindo e quiser ajudar com a ONG, como é que faz? Então, vai lá nas nossas redes sociais. Arroba Cão Nosso RJ. Tem também arroba Projeto Gramaço, que tem muitos vídeos dos resgates e tudo, dos apoios. Pra vocês verem também, acompanharem os anjos maravilhosos, veterinários e clínicas que estão nos ajudando. E laboratórios também de remédio. Tá tudo lá. O teu Pix. O meu Pix. O Pix tem que entrar, né? O Pix tem que entrar. Porque o que a gente tá faltando realmente é dinheiro. Então vai lá na nossa rede social, compartilha, apoia, enfim, acompanha, segue, que é sempre muito importante isso pra gente. Se a gente não estiver, a gente não consegue fazer o que a gente faz. Não, a gente precisa disso. Nem de um jeito, nem de outro. A gente precisa de ajuda. Exatamente. Muito. Nos ajudem a ajudar. Ajudar essas coisinhas. Essas criaturinhas. Essa aqui... Essa daí é quase dormindo. Essa daqui, ela é paraplégica, né? É. Peguei ela embaixo de um carro, ela parou de andar, quebrou a coluna e foi um chute que deram nela. É o meu amor. Sem comentários. Somos loucas uma pela outra. Ela parece contigo, Bete. Não parece. A cor, a cor do cabelo. Medrozinha, magrinha. Ela parece contigo. Não é entendendo? O meu é raivoso, é brabo. É histérico, quer morder todo mundo. É, amor. Não adianta, querida. A fruta não cai longe do pé. Não, não cai. Bete, obrigada então pela tua presença. Eu sei que é uma loucura a gente se locomover de lá pra cá pra fazer tanta coisa, né? Ajudar os animais ainda a vir aqui com o teu tempo pra conversar sobre esse assunto que a gente adora. Mas que nem sempre a gente consegue se encontrar, né? É verdade. O prazer foi meu. Obrigada, Rê, pelo convite. É um prazer estar com você. Que bom. Você sabia que pra manter nossos bichinhos sempre saudáveis, a prevenção é um dos maiores aliados da medicina veterinária? A gente vai falar sobre isso logo depois dos comerciais. Mas antes disso, eu quero que vocês vejam a papeleta de adoção. Quem sabe vocês não se apaixonam e levam um peludinho pra casa. A gente volta já já. Somos a ONG Paraíso dos Focinhas. Em 10 anos de história, já ajudamos mais de 5 mil pelunas. Com muito esforço e determinação, nos tornamos uma das maiores ONGs do país, com três sítios, enfermarias e áreas de lazer, abrigando 500 animais entre cães, gatos e cavalos. Você pode fazer parte desse lindo trabalho. Você também pode salvar vidas de quatro patas. Faça uma doação. Faça uma doação. A higiene do seu gato pode ser econômica, prática e natural. Com o CatBom, você despeja, coleta os torrões e descarta com segurança no vaso sanitário. Até a sua embalagem é 100% reciclável. Granulado sanitário CatBom. Metacel Pet, composto por vitaminas e minerais, promove suplementação de nutrientes e é uma fonte segura de energia para os pets. Metacel Pet, ideal para animais atletas, convalescentes, gestantes e lactantes. Momentos difíceis exigem ainda mais carinho e dedicação a quem amamos. Cuidar é essencial. Conte conosco. Depois de um longo período reservados, finalmente chegamos nas festas. Estaremos mais juntinhos. Por isso, Natal mais juntinho da capital das cestas. Mas a pandemia não acabou. Continue se protegendo e protegendo o próximo. E presenteando quem você gosta. Capital das cestas. A prevenção de doenças é uma das melhores maneiras de oferecer uma vida saudável aos nossos pets. Assim como nós humanos, nossos bichinhos também precisam de exercícios físicos, boa alimentação e vacinação em dia. Essas práticas fazem parte da medicina preventiva, especialidade que não trata de doenças. E sim, há de preventá-las. Infelizmente, muitos de nós, em vez de agir preventivamente, só procuramos um tratamento depois que as enfermidades aparecem em nossos pets. Quer saber mais sobre o assunto? Então vamos ver o que a doutora Juliana Trigo tem a nos dizer. Chegou a hora do quadro Saúde em Movimento. E nós conversamos com a veterinária do Orofino, a doutora Juliana Trigo, para falar sobre a saúde preventiva dos animais. A primeira pergunta é quais são os cuidados preventivos básicos que devemos ter com os animais? Olá, Dani. Primeira coisa, nós temos que entender que somos seus protetores. Então, nós devemos protegê-los do frio, do calor excessivo, da falta de alimentação, da falta de água, de fugas, porque ele fugindo pode ser atropelado, ele pode se envolver com brigas, acidentes com outros animais. Então, devemos protegê-los de todas essas situações que podem colocar a vida desses pets em risco. Não poderíamos deixar de falar sobre os banhos, a escovagem dos pelos. Então, tem animal que precisa que os pelos sejam escovados diariamente, que são os pelos longos, para evitar, inclusive, o aparecimento de problemas de pele. Banho, nós sabemos que para gato pode ser um pouquinho mais complicado, mas, mesmo assim, principalmente se esse gato tem um pelo longo, é interessante que você leve para um local especializado e pratique banho no seu gato, ainda que seja banho mais espaçado. No caso dos cães, o ideal é que eles tomem banho a cada 15 dias. Isso também pode variar com relação ao pelo ou se esse animal está fazendo algum tipo de tratamento. Cães e gatos, pessoal, também escovam os dentes. Então, é um procedimento que você precisa acostumar desde pequenininho, desde filhote, para que realmente ele se adapte à escovação. E nós sabemos que, atualmente, existem escovas apropriadas, pasta de dentes apropriados para os pets. E, para fechar, visitas periódicas aos médicos veterinários para uma avaliação. Então, o médico veterinário, ele não deve ser visitado por você e pelo seu pet, somente quando está com algum problema, mas sim em caráter preventivo. Então, o que é o ideal? Pelo menos uma ou duas vezes por ano, você levar o seu pet para um check-up junto ao médico veterinário. E as vacinas fazem parte deste contexto? Sim, com certeza. As vacinas são extremamente importantes com relação a esses cuidados preventivos dos animais. Vacinar tanto cão quanto gato. Quando o filhote, quando você adquire um filhote, você precisa levar para o médico veterinário vacinar, porque ele vai escolher o melhor protocolo vacinal para cada uma dessas espécies. E depois, quando esses animais forem adultos, você precisa manter a vacinação anual em dia. Vitaminas e medicação fazem parte da medicina preventiva veterinária? Sim. Quando falamos de medicamentos, estamos nos referindo aos vernífagos, que é para eliminar os vermes internos desse animal, e também os produtos que utilizamos para eliminar os parasitas externos, como carrapatos e pulgas. Então, é muito importante que esses animais sejam vermifugados e tenham a aplicação ou a colocação de um produto específico para eliminação de pulgas e carrapatos. O seu médico veterinário pode te indicar o produto certo para você utilizar no seu animal. e como você vai utilizar esse produto. Com relação às vitaminas, podemos dizer os suplementos. Também são interessantes para prevenção de doenças cardiovasculares, osteoarticulares, entre outras. Qual a importância da atenção e do afeto na prevenção? Ah, Dani, é muito importante. Assim como o ser humano, o animal precisa de atenção, ele precisa de afeto, porque a gente sabe que isso tudo traz o alívio ao estresse e, consequentemente, previne o aparecimento de doenças também. E, olha, passeio é extremamente importante e é um momento em que você dá essa atenção, dá esse afeto para o animal. Além disso, o passeio, ele também vai auxiliar na prevenção da obesidade, então vai melhorar o condicionamento físico desse animal e, com certeza, o psicológico também, que é o que estamos falando. Então, dê muita atenção, dê muito amor e muito carinho ao seu pet. Muito obrigada, doutora Juliana Trigo, por todas as informações. Lembrando que semana que vem tem mais Saúde em Movimento. Muito obrigada pelas suas orientações, que só fortalecem a importância da ir ao veterinário, dos exames e das vacinas na vida de todos os nossos animais. A prevenção ainda é o melhor remédio. E na Clínica Paraíso Super Pet, você encontra todo o suporte que precisa. Temos equipamento de ponta, profissionais qualificados e um espaço completamente reformado, que conta com centro cirúrgico e internação. Bom, o nosso diferencial é que parte da renda é revertida para a ONG Parais dos Focinhos. O que você está esperando? Venha conhecer o nosso espaço na Barra da Tijuca. E já no próximo bloco, teremos uma conversa com o subcomandante da Polícia Ambiental do Rio de Janeiro, Major Brasiliano. Mas antes, você já sabe, né? Temos a nossa papeleta de adoção. Divulgue e compartilhe. O Em Movimento volta depois dos comerciais. Até já! Já pensou em encontrar em um mesmo lugar tudo aquilo que você precisa para cuidar do seu melhor amigo de quatro patas? Clínica veterinária, banho e tosa, loja e internação 24 horas. Aqui no Parais do Super Pet, nos orgulhamos de oferecer um atendimento de primeira que seja acessível com profissionais experientes. E o melhor de tudo é que destinamos 20% do lucro para apoiar o tratamento dos animais desgatados pela ONG Paraíso dos Focinhos. Entre em contato para saber mais sobre os nossos serviços. Super rifa da ONG Paraíso dos Focinhos. Você ajuda no tratamento de peludinhos e doses especiais e ainda tem a chance de ganhar um carro. Venha participar. Só selecionar os números que deseja, escolher a forma de pagamento e começar a torcer. Boa sorte a todos! Ative o C2, formulação com colágeno tipo 2 e minerais para animais geriátricos, em crescimento ou em condições especiais. Multiplicar momentos inesquecíveis é o que move essa relação. Momentos difíceis exigem ainda mais carinho e dedicação a quem amamos. Cuidar é essencial, conte conosco! Depois de um longo período reservados, finalmente chegamos nas festas e estaremos mais juntinhos. Por isso, Natal mais juntinho da capital das cestas. Mas a pandemia não acabou. Continue se protegendo e protegendo o próximo. E presenteando quem você gosta, capital das cestas. E presenteando quem você gosta, capital das cestas. O Comando da Polícia Ambiental é uma organização da Polícia Militar responsável por toda a área do estado do Rio de Janeiro. Ele combate a caça, a pesca predatória e atua em todos os tipos de crimes ambientais. Como, por exemplo, o desmatamento e o assoreamento de rios e areais. Quem vai falar com a gente hoje é o Major Brasiliano, que está na polícia há 24 anos e hoje é subcomandante do CEPAM. Muito bom dia, Major Brasiliano. Tudo bom? Muito bom dia. Tudo ótimo. Olha, muito feliz de estar com você aqui. Vocês cuidam do estado do Rio de Janeiro inteiro, né? Sim. Sem exceção. Qual seria o seu principal objetivo, a principal função do CEPAM? A principal função do CEPAM, ela meio que se mescla com a parte de educação ambiental. A gente tem que fazer um esforço hercúleo para poder despotencializar as ações que degradam o meio ambiente. E muitas vezes a gente precisa chegar na pessoa para poder desmotivá-la, quer seja por situações de contatos educacionais ou quando a gente tem que fazer o contato realmente que não é o mais interessante, mas é aquele que traz prejuízo pecuniário, apreensão de equipamentos e até a perda da liberdade além das multas. Esse é o principal objetivo do CEPAM. Em segundo lugar, as fiscalizações que a gente tem que fazer de forma ininterrupta. O que você está achando de lidar com o meio ambiente, com os animais, com tudo isso? É, eu não vou negar, né? Eu sou muito afeto ao meio ambiente. E o serviço correcional, ele é um serviço tão necessário quanto esse, mas ele tem uma carga um pouco mais pesada de trabalho, né? Não é uma tarefa tão aprazível quanto está aqui no CEPAM, porque a gente trabalha com os desvios de conduta dos policiais militares. Tudo bem que aqui a gente também tem as infrações que os criminosos que degradam o meio ambiente cometem, mas só que é um outro tipo de viés a se tratar. Então, sem sombra de dúvidas, eu prefiro muito mais estar aqui. Sou desportista, né? Sempre gostei da natureza, sempre fui criado para essa parte preservacionista. Na época da juventude, gostava muito de estar linkado aos assuntos do Greenpeace. Então, sempre tive esse viés na minha vida. Então, você está no lugar certo. A gente aqui está numa casa no Itaiangá. É vizinho à Tijuquinha, que é uma área onde existem construções irregulares em grande quantidade. Existe realmente um desmatamento, uma falta de preocupação com o meio ambiente. E eu queria saber do senhor se esse combate às construções irregulares está na prioridade do CEPAM. A construção irregular, ela agrega uma série de fatores que realmente nos saltam a atenção. No primeiro momento, tem a supressão de vegetação. E aí, a gente impacta todos os animais que residam naquele nicho. No segundo momento, a gente concorre ao processo de listiviação do solo, né? Então, a gente torna o solo estéreo. Já é um segundo fator que a gente entra em microflora e microfauna. E as pessoas, às vezes, não enxergam isso. E, no terceiro momento, começa a especulação imobiliária. E aí, entram outros atores no circuito, né? Que nem sempre são as meras pessoas assim que a gente vira na sociedade. Que são os corretores, normalmente, ou as empresas que constroem. Outros entram no circuito. Então, por isso que a gente dá ênfase a esse combate. E, recentemente, nós passamos a ter ações mais contundentes com relação às milícias. E agora, qual o maior desafio para os próximos anos do CEPAM? Nossos desafios, eles são direcionados para a parte logística. Nós somos em torno de 330 policiais para cobrir o Estado. Mas o número que, num primeiro momento, parece pequeno, na verdade, ele se traduz em um ganho, porque os policiais são cursados na atividade específica de meio ambiente. Então, assim, a gente tem policiais com portarias do INEA para poder preencher os autos de constatação e interagir em qualquer circunstância que venham a esbarrar nas operações policiais militares do CEPAM. Recentemente, tivemos a grata notícia de que o INEA nos disponibilizou um monitoramento por satélite, que é o olho no verde. Então, faz com que a gente consiga enxergar a degradação ambiental muito antes do que enxergaríamos normalmente, porque, às vezes, ela acontece no interior de uma área de mata. E, quando a gente vê o clarão, é porque o empreendimento já está consolidado. Para isso, a gente precisa também de mais policiais. A gente está com uma sinalização positiva do secretário de Estado de Polícia Militar de que receberemos uma reposição entre policiais. Então, nos faremos numericamente maiores para poder nos capilarizarmos em todo o Estado. E, assim, o norte mesmo é esse, é nos tornarmos mais numerosos no combate às infrações de crimes ambientais. E se anteciparem a esses crimes, né? Como você falou, às vezes, quando você vai ver, já construíram, já desmataram. Porque, no final das contas, o que importa para a gente é a preservação. Se a gente chega no final da ação e prende os infratores, apreende o maquinário e os multa, de qualquer forma, o dano ambiental permanece. O que eu percebo, até por conta da movimentação aqui, porque eu moro aqui no Itaiangá, é que os animais realmente saem fuga desses lugares. Então, a principal consequência para os animais desse desmatamento, dessas construções irregulares, de todos os problemas que a gente vem conversando aqui nesse momento. A principal consequência é que eles perdem a identidade do ambiente no qual residiam no momento anterior. Então, eles vão procurar, porque faz parte da natureza, sobrevivência, reprodução em qualquer outro habitat. E nessa procura, eles vêm para a área que é mais urbana, vêm para as edificações, construções, começam a ter contato com a população. Alguns animais realmente incomodam. Então, a população, às vezes, tentando se desvencilhar da entrada de um deles, incorre algum erro, por exemplo, com macacos e mitos, que mordem e tem uma série de zoonoses passíveis de ser transmitidas. Cobras, as pessoas realmente vão ver cobras, não sabem se são peçonhentas ou não, vão matar. Animais que têm um movimento mais letárgico, por exemplo, gambás, vão ser atropelados ou vão ser mortos por cães de rua. As aves vão procurar outros paradeiros e realmente também não vão se adequar, não vão ter um ponto fixo, porque não são iguais a pombos, pardais, esses que a gente tem na zona urbana. E onde a gente pode denunciar caso a gente perceba que existe esse tipo de crime? Posso mostrar o folder da gente? Claro, claro, claro. CEPAM, Proteja o Meio Ambiente, denuncie crimes ambientais no Rio de Janeiro. Diz que denuncia 0300 253 1177. Inclusive, nós estamos interagindo um pouco mais com o nosso Instagram. A gente consegue chegar muito mais na casa das pessoas, em contato com as pessoas. Só temos a agradecer e esperamos uma visita também. Nós estamos reformando aqui a Fazenda Colo Bandê. É um prédio histórico aqui em São Gonçalo. Ficamos no aguardo e agradecemos muito a oportunidade. Nós é que agradecemos. Um abraço. Um abraço. Outro. Tchau, tchau. O Em Movimento de hoje termina aqui. Mas voltamos semana que vem. Até lá. Se movimente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.